Bom galerinha, hoje é um episódio muito especial, porque a gente conseguiu fazer a salada voltar ao normal galera Então se você gosta dela, tá torcendo pra ela voltar galera, deixa o seu like no vídeo agora Porque é muito importante mesmo, beleza? E ela só vai conseguir se recuperar galera, se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então mano, arrebenta esse botão de gostei, dá uma cabeçada, dá um rasenca no like porque é muito importante E comenta aí embaixo, Boruto, eu deixei o like porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pros seus amigos, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Então a única forma de selar a salada vai ser dessa forma Igual o tio Sasuke foi selado, selo da maldição dela Dele, não é possível, não é possível, não é possível Porque fala aqui que talvez o usuário pode morrer Porque vai liberar todo o poder da maldição Ai meu Deus do céu, será que isso é arriscado? Será que isso não é? Meu Deus do céu, como que eu vou falar isso pro tio Sasuke? Ai meu Deus do céu Será que ele ouviu já? Tio Sasuke? Eu tava... o que? Eu te atrapalhei em alguma coisa? É, não, mas eu achei uma forma meio que de... Acho que ia ajudar a salada Como assim? Ai meu Deus do céu, isso vai ser muito complicado pra você ouvir, mas... Lembra quando você tinha o selo da maldição que o tio Sasuke colocou em você? Hum? E o Kakashi selou esse selo em você? Sei, sei, sei Sabe que você tinha uma breve chance de morrer, né? Aham, não, eu tinha? Tinha, porque eu tô no poder do selo É tipo meio que liberado, sabe? Depois ele vai ser preso, entendeu? Então... Tem chance de morrer, sabe? É, é um selo muito estranho, tio Sasuke E eu acho que você sabe esse selamento Sei, sei sim Mas você tá disposto a fazer esse selamento na sarada? É o jeito, porque vendo assim, parece que ela tá morta Não tem ela, não é mais ela Tem ela falando que o Kawaki é o amor dela Que quer reviver o Kawaki Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tio Sasuke Será que não tá na hora já de a gente tirar isso aqui? Você acha? Eu não quero mais ver a cara dele Tira, tira, tira então, tira, vai, tira Ah! Tá boa Eu falei pra você que não era bom acordar sempre bebendo o Kawaki? Você não falou que era uma boa ideia? Na época que o Kawaki tava vivo ainda, entendeu? Nunca foi uma boa ideia, tio Sasuke Isso era só pra te acordar pra deixar você mais atento, entendeu? Ah, mas... Mas agora que as coisas mudaram As coisas a gente tem que esquecer o Kawaki já que ele é passado É, agora que ele já tá morto, né? Tá, Sasuke, lê aqui um pouquinho então o selamento pra você decorar certinho Que eu vou pegar as coisas necessárias, vai Deixa eu ver Consegue fazer, você acha? Deixa eu virar aqui a página aqui Ah, isso aqui Você tá vendo que tem que soltar todo o porão da maldição E depois colocar ela, tipo, meio que uma... Aquele chubaco tem seis seus, sabe? Só que de maldição, entendeu? Vai ser uma coisa bem complicada de se fazer O bom é que eu tenho um pouquinho de chakra a mais agora Então acho que vai dar pra fazer sim Você acha que é bem? Acho que dá pra fazer sim Você consegue fazer? Eu acho que eu consigo Mas eu preciso da sua ajuda Do seu chakra também Da minha ajuda? Peraí Chubaco tem seis Muito bem Ok, só que essa esfera aqui vai ajudar pra gente, sei lá A maldição dentro dela Tá, tudo bem Hum... Ok, beleza Mas isso, beleza Ok, os sinais de mão Eu já aprendi E as palavras, vem Você tá com o Godama? Ah, é... É Ai, você não precisa mais fingir Eu sei da sua forma, tio Sasuke Ai, tá bom É, sim Eu tô aprendendo a controlar, tudo bem? Você tá aprendendo a controlar ela? Enquanto eu estou aqui Existe um clone meu treinando com o Izuno lá na casa minha, sabia? Ai, você e esses clones, né? Eu acho que realmente você gostou de ter o clone das sombras, hein, tio Sasuke Não, não olha lá, não olha lá, não Não, 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 olha Ai Esse era o clone que tava vendo a sarada Eu gostei de clone, tá? Eu tenho que... Hã? Esse clone meu que tava vendo a sarada, cadê ela? É esse mesmo Alguma coisa aconteceu? Não, nada demais Ela ficou paradinha, parece Ela não fez nada demais E ela nem conversou com você? Não, parece que não aconteceu nada mesmo Parece que ela tá quieta Ela não... Ela não queria comer, só isso Sarada Tá, dispersar Sarada 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 Você tava conversando ontem, Sarada Fala alguma coisa Sarada Sa... Meu Deus do céu Ela não fala com a gente, Sasuke, por quê? Ai, não sei Sarada Será que ela... Hã? Ela falou alguma coisa... Ela falou... Por quê? Fala, Sarada, fala Eu tô ouvindo Sarada, fala Eu vou puxar a porta por precaução, tá? Pra ela não fugir Ela tá sem chacra, ela não vai conseguir ir muito longe também Ah, verdade Então deixa... Pega ela então aí, vai Pega ela, vamos levar ela lá pra baixo pra fazer o salamento Sarada, Sarada, calma, não berra, tá? Não berra Não berra, ela não vai falar nada Ai, ela tá berrando já Ai, meu Deus Ela tá se contorcendo já Sarada, não resiste Isso vai ser melhor pra você Você vai voltar a ser quem você era antes Meu Deus, ela não tá... Vem pra cá, para de impedir Sai, tio Sasuke, não é melhor... Ai, não, não, não vou ficar quieto Vai, vamos lá, vamos lá Ó, ela tá ficando brava Tio Sasuke, dói meu coração ver isso, sabia, tio Sasuke? Eu também, porque não é mais ela Ah, eu lembro quando ela era bebê Quando ela era criança Ai, gente, o que a gente pode fazer? Sarada! Ela não vai falar, tio Sasuke Ela não vai falar Ela tá tentando me beijar daqui Ela tá falando o que? Ela tá impedindo... Ela tá me impedindo... Ai, a gente tem que segurar ela na cadeira Para, Sarada! Para, Sarada! Para agora! Para! Chega, chega, chega Não torne isso pior pra você Por favor Senta, Sarada Vai, senta, senta Tá Senta, Sarada Até a gente criar o portal Ai, meu Deus Por que que fica... Toma cuidado Coloca ela aqui no meio Tá, vem cá Sarada, sem impedir, vem Vem cá Vem cá Isso, aqui Tá, tudo bem Eu acho que isso aí ela não vai Eu vou botar aqui para ficar perto da porta Senta, Sarada Tá Isso O que a gente precisa fazer agora, Sasuke? Para selar ela realmente, essa maldição Vai, usa seu chakra Ai, caramba Senta, Sarada Senta Usa seu chakra Buruto, buruto Não, passa o chakra para mim Vem cá Tá, vai, Sasuke Isso Isso Mais, mais Ah, pera, pera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, ok, ok Muito bem, ok Ok, agora eu vou colocar aqui na Gogodama, tá? Tá, tudo bem Eu espero que isso dê certo Isso aqui vai ser como se fosse um chupaco que eu tenho seis, sabe? Isso aqui Vou cá dentro dela Talvez ela pode morrer Talvez ela pode não aguentar isso Não olha agora Não olha agora Vai, vai, Sasuke Ah, ah, ah Eu tô Ah Ah Eu tô dentro do corpo dela Ai Vai, Sasuke, vai, Sasuke Eu confio em você Sabe esse negócio logo Eu vou colocar Eu tô sugando Ai, meu Deus do céu Você tá dando muito, Sasuke Imagina uma sarada Meu Deus do céu O que que tá acontecendo ali? Eu vou colocar já Agora Tô colocando Vai, Sasuke Vai, Sasuke Ah 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 Dói muito O que é isso? Ah, não Sarada 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 Não, 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 não Eu vou ter que completar rapidão Isso vai doer, Sarada Eu sei disso Vai, vai Ah 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 Sarada Será que deu certo? Sarada Sarada, fala com a gente Sarada Não sei, parece que ela tá quieta Ela tá quieta Ela não fala nada Meu Deus Ela tá desmaiando, parece, Sasuke Não sei Não sei Ela tá tendo convulsão Meu Deus do céu Tá tendo convulsão Ajuda, ajuda Toca nela Toca nela Vai, vai, vai Toca nela Um, dois, três e vai Pronto, 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 pronto Um, dois, três e vai Calmou Calmou Pronto, isso Calmou, calmou, calmou Isso Isso, pega meu chakra, Sarada Pega o chakra Calma Calmou, Sarada Vai Isso Isso, isso Acho que ela tá bem agora, Sasuke Será que ela resistiu? Será que ela tá bem? Eu acho que sim Eu consigo ver um pouquinho de chakra nela Não sei se é o nosso chakra Será que ela conseguiu? Será que ela vai relembrar as memórias? Dela Eu acho que sim Ai meu Deus do céu Isso é muito pra mim A cabeça do Sasuke Vamos deixar ela descansar um pouco aqui Vai A gente tem que esperar ela acordar Pra saber Não sei quando ela vai acordar Tá Vamos Vamos aqui em cima Vamos deixar um pouco aí Vai Acho que não vai continuar com ela Nossa, coisa horrível Que eu fiz agora Meu Deus do céu Viu Ai meu Deus Que horas são Tá de noite Meu Deus do céu Quem que tá gritando uma hora dessa agora? O que foi? O que? O que? O que? Não 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 O que aconteceu aqui? Cadê? Cadê a sarada? O que foi? O que foi? O que foi o Sasuke? Outro Outro Não 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 O que foi o Sasuke? Tudo mudou agora Cadê ela? Onde ela tava? Isso aqui tava no lugar Onde ela tava Deixa eu ver Tu quer ver? Quero ver Deixa eu ver Vê então Você já leu isso? Já Eu tô aqui fora Papai Boruto Muito obrigado Por aquilo que vocês fizeram por mim Por nunca ter desistido de mim Porém como você papai Eu tenho que buscar meu caminho Eu meio que me tornei uma ninja renegada Eu acho que é a maldição da família Uchiha Bom Em breve eu voltarei Mas quero que saibam que eu amo vocês Muito obrigado por tudo Se cuidem Sarada Como assim? Então quer dizer que deu certo O que a gente fez o Sasuke? Deu certo Mas Por outro lado Ela abandonou a gente Mas Vem aqui dentro o Sasuke Vem aqui dentro O que? Eu acho que é porque ela Se sentiu envergonhada Sabe? Pelo que ela fez Ou Sei lá Não sei Ela realmente quer buscar o caminho dela Sabe? É Mas mesmo assim Ela esqueceu que tem filho aqui Ela esqueceu que tem Uma família aqui Mas pense pelo lado bom Pelo menos dessa lado que a gente conhece Pelo menos o Sasuke É Pelo menos ela sabe Ela deve estar envergonhada Um dia eu vou tentar conversar com ela Talvez Será que ela está envergonhada Pelo que ela fez? Talvez seja isso mesmo Talvez seja isso mesmo E o senhor e ela Vem virar Hokage? Talvez é isso mesmo Que ela quer Ela quer se redimir Conseguir fazer as coisas Pra depois vir Ser Hokage Entendeu? Se você for buscar seu caminho Você foi atrás A dimensão lá Não foi? Tipo Será? Não sei Será que foi uma missão mesmo? Ou será que foi Isso que ela quer dizer Que ela quer Se tornar um bom Hokage Por isso que ela foi atrás Da Redenção dela Entendeu? Redimir com o povo Será que deu certo Nosso selamento? Será que ela não voltou Pro Pro Não, não, não Não fala isso Do Kawaki Não fala isso Não fala isso Não fala isso Não fala isso Fico surtado Meu Deus Tá Tô feliz Eu não sei o que fazer Tchau Eu não sei Não sei se ela tá bem Se ela não tá Mas pelo menos A gente contentou Tchau Pelo menos a gente tentou Trazer ela de volta E eu acho que a gente Trouxe ela de volta O melhor que a gente tem que fazer Agora é viver Nossa vida normal Fazer nossas missões Informações sobre ela Não vamos atrás dela Por enquanto Certeza? Por enquanto Tá Então tudo bem Eu vou voltar pra minha missão Então do Sasuke Qualquer coisa Eu volto aqui Tá bom? Sim Se você achar informações dela Aí sim A gente vai atrás Entendeu? Tá bom E você treina o Saruto Por favor Por favor mesmo Pode deixar Eu vou treinar muito bem Não fala que a mãe dele fez não Deixa meio que em segredo Não sei Não, calma Eu vou fazer tudo certo, tá? Eu acho que ela vai voltar Por ele em breve Tomara Tá, eu vou lá Sasuke Tchau Por Por Tchau